Fala pessoal, beleza? O Daniel Pontes na área trazendo mais um vídeo aqui para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal, então já vai deixando aí aquele tapa no like. E hoje estou trazendo aqui mais um aplicativo bem interessante, estou trazendo mais uma dica de aplicativo bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui mais um aplicativo que ele meio que serve como uma lixeira, então a maioria dos arquivos apagados lá do WhatsApp você vai conseguir recuperar instalando esse aplicativo. Esse aplicativo ele é mais ou menos parecido com o aplicativo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, só que tem uma diferença, aquele aplicativo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele meio que recupera ali somente as mídias apagadas do WhatsApp e esse aplicativo aqui não, esse aplicativo ele mostra tudo, ele mostra todas as mídias ali, tanto as apagadas como as que ainda não foram apagadas, então você vai encontrar lá áudio, imagens, gifs, aparecem vários arquivos mesmo. Eu já tinha ouvido falar nesse aplicativo antes e aí eu resolvi testar e como eu vi que realmente funciona, eu resolvi trazer aqui para vocês. Então sem mais demoras, vamos aqui para a tela do nosso dispositivo. Estou aqui na Play Store e vocês vão ter que procurar o seguinte aplicativo, vocês vão pesquisar o seguinte, é gerenciador de arquivos, então vocês pesquisem aí, é gerenciador de arquivos, vou pesquisar aqui, eu vou mostrar aqui o aplicativo para vocês, o aplicativo que eu uso é esse primeiro aqui, esse que tem um F aqui, esse primeirinho aqui, então vocês vão baixar e instalar esse aplicativo, aqui eu já baixei e instalei, então vou abrir aqui o aplicativo e aqui eu vou mostrar para vocês aqui onde a mágica acontece, vocês vão vir aqui em armazenamento principal, que é essa primeira opção aqui e aqui aparece todas as pastas que tem aí no seu dispositivo, vai aparecer todas as pastas mesmo, pastas de aplicativos, downloads, downloads, várias pastas e aqui embaixo, se você descer até aqui mais embaixo, você vai ver aqui a pasta WhatsApp, então é aqui onde se encontra todos os arquivos aí apagados, arquivos residuais aí ou resíduo aí de arquivos de conversas já apagadas e você clica aí em WhatsApp e você vai vir aqui em cima nesses três pontinhos aqui, você vai clicar em visualizar e você vai marcar essa opção aqui embaixo, mostrar arquivos oculto e prontinho, vou mostrar aqui todas as pastas. A pasta que se encontra os arquivos que você talvez esteja procurando é essa pasta aqui média, que guarda áudio, vídeos, imagens, todo tipo de mídia aí que é usado no WhatsApp, como vocês podem ver aqui, eu vou abrir meu WhatsApp aqui e mostrar para vocês, como vocês podem ver, eu abri aqui meu WhatsApp, eu só estou em dois grupos aqui de games e tenho quatro conversas aí arquivadas, também que não tem muita coisa, eu limpei as conversas recentemente, então todos os arquivos também estão apagados e vou voltar aqui, voltei aqui no aplicativo e como vocês podem ver aqui, vou abrir a pasta aqui Sticks, tem vários aqui, todos os Sticks que foram usados aí já no WhatsApp tem aqui, vou mostrar aqui para vocês a pasta de imagens, então todas as imagens vem para cá, fica aqui as imagens que já foram até apagadas, você pode encontrar aí várias imagens apagadas e tem mais aqui, tem a pasta aqui de enviadas aqui, essa pasta send aqui, então tem aqui vários arquivos, como eu estou em vários grupos de jogo, geralmente eu envio imagens relacionadas a games, como vocês podem ver ver aqui várias imagens, vou voltar aqui, vou mostrar aqui para vocês a pasta de áudio, a pasta de áudio é essa pasta WhatsApp Voice Notes e aqui tem todos os áudios aqui separados por datas, como vocês podem ver do mês 10, áudios que já foram apagados há muito tempo e já não existe mais no meu WhatsApp e vou mostrar aqui uma pasta recente, está aqui 27 do 11, é a pasta mais recente, tem vários áudios, áudios aqui do dia 27 do 8, tem vários áudios aqui separados por data, então muitas das coisas do WhatsApp que já foram apagadas, você vai conseguir aí instalando esse aplicativo ou simplesmente usando ele aí no seu dia a dia, às vezes a gente apaga alguma coisa ou perde alguma informação e deseja recuperar e acaba não conseguindo. Então essa é a dica de aplicativo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica e se você gostou não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.